Eu, minhas magias falo que não sei ver Eu sou tipo um mago Eu sou tipo um mago Eu sou tipo um mago Eu tô voando muito alto Chego lá no avião Aperto lá das nuvens Entro lá no castelo dos gigantes Vejo uma pessoa lá Pergunta que lugar queres Pergunta que lugar queres